A vontade de quem vem sentar no meu A vontade na minha treta do jeito que ela gosta Vou de frente, ela de costa E na chacanate Sacar, 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 sacar Sacar nessa vagabona Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabona Se ela cansa de sentar, acabou certo Manda essa puta de santa, acabou Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabona